Imaginário, um mundo de imaginação bem pertinho de você, sempre com muitas novidades, sempre nos surpreendendo com os produtos inusitados e originais. Você já conhece a Imaginário e sabe a variedade dos produtos. Aqui você entra na loja, já se depara com uma prateleira como essa, recheada sempre de novidades para vocês toda semana. E hoje a gente vai mostrar mais algumas opções que chegaram por aqui. A gente separou para mostrar em primeira mão para quem está em casa. Confere isso aqui com a gente, que bacana. Uma caneca como essa, uma ótima dica de presente também, olha só. Deus ajuda quem cedo madruga. É uma caneca que você, agenda, que você pode anotar os seus compromissos aqui, vem junto com o lápis, olha. Muito bacana, né? Outra novidade aqui é esse relógio, olha só, despertador e também cofre, gente. Formato de bomba, olha só que bacana. Ele é em formato de bomba porque você coloca, programa ele aqui para você poupar o seu dinheiro. Então, quando ele despertar no horário programado, ele vai começar a tremer. Enquanto você não colocar a moeda aqui, ele não vai parar. E também ele é despertador, muito bacana, né? Aqui a gente também tem outra opção em cofrinho, que é essa em formato de gangorra. Quando ela enche para o lado de cá, ela pende para um lado, olha só. Você economiza aí, eu economizo ali. Uma ótima dica para os casais, olha. Que legal. Aqui a gente também tem esse caça-níquel, olha só que bacana, gente. É um caça-níquel mesmo, de verdade. Aqui você coloca a moedinha para jogar e aqui você coloca a moedinha para guardar, né? Para poupar. Ele também é um cofrinho, olha só que bacana. Bem diferente uma peça como essa, até uma peça de decoração, né, gente? Aqui a gente tem, olha só, essa bomba, né? De gasolina. Você coloca a bebida aqui e acaba servindo assim, né? Bem diferente mesmo, para quem gosta, olha só que bacana. E aqui que também é super novidade, é da novela Salve Jorge, que começou agora. Já tem várias peças, ó, que a Imaginário já está recebendo em parceria com a Globo Marcas. Foi inspirada essa coleção Salve Jorge, olha só. Esse aqui é Salve Jorge, protetor da minha família, dos meus amigos e do meu amor, que é um porta-retrato. Você pode estar colocando a foto aí das pessoas que você gosta. Se você ficou curioso, venha para cá você também. A equipe vai te atender com certeza muito bem aqui no piso L2 do Cascavel de Teleshop.